Ele vence o inferno, se arrebenta tudo, Deus cumpre a promessa É por isso que eu gosto de Jeová Ele é parte de ar, o Senhor é como a vida do mal Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim deste tempo, tem bênção do céu pra você e pra mim Deixa profetizar O Senhor vai fazer um grande reboliço dentro do teu lar A doença e o mal vai desaparecer porque Deus vai mandar Aleluia Os anjos de Deus estão passeando neste ambiente O negócio é do céu e pra entender isso é preciso ser crente É por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo, quando se levanta pra ver Jeová Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim deste tempo, tem bênção do céu Pra você e pra mim E no fim deste tempo, tem bênção do céu